Música Meu Cristo foi levado Para morrer na luz Música E como venha a mudar Você é a mal Seu grande Pender o dor E apagar o medo Que era o meu Música E entregar Seu grande Pender o amor Por um banqueiro Que nunca viu Abre Cristo De amor O calvário De emoção Porque É a mal Já nos Calvário Seu grande Meu Cristo foi levado Para morrer na luz Oh Que nunca Eu Como venha a mudar Of Que nunca Pender o amor E Por um banqueiro Pender o amor E a plaga do meu, que é a terra de Deus aqui. Ele é divino e ele é um dia, 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 ele é um dia. Ele é um dia, 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 ele é um Amém, amém, amém. 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 Amém.